E eu cheguei através da vida do Montalves, pelo Alain Aladim, por onde eu cantei quase 25 anos da minha carreira. Muito bem, agora hoje você vai estar em Santa Fé do Sul para um evento gospel, não é isso? Não, amanhã. Amanhã nós vamos estar no Aleluia Gospel Festival, onde vai estar o cantor Marcelo Aguiar, que era meu grande amigo e parceiro no sertanejo também, que é cantor gospel também. Vai estar o Marcelo Aguiar, vai estar o Nani Azevedo, vai estar a banda Morada. E um grande evento amanhã, quem quiser me conhecer pessoalmente, dar um abraço no Aladim, tirar foto, tudo, nós vamos estar nesse evento gospel lá, para honra e glória do Senhor Jesus. Lá, gente, nós vamos glorificar a Deus, agradecer ao Senhor Jesus por tudo que Ele faz, porque as pessoas, elas só agradecem a Deus quando está na necessidade. Eu só lembro de Jesus quando está com dor de barriga, quando está desempregado, quando a mulher foi embora. Amanhã é um dia de você poder agradecer a Deus, é glorificar a Deus. Lá você não vai ficar vendo pregação, lá você vai ver louvores, você vai louvar junto com a gente. Lá você vai poder dar um abraço pessoalmente, vai poder tirar foto. E é um evento maravilhoso. A gente está com esse evento lá, com certeza lá, até para 5 mil pessoas. É isso aí, meu irmão? Bom, para quem? Nós estamos divulgando aqui, mas esse evento será realizado lá no Clube Nipo Brasileiro. É até um espaço muito grande lá. Realmente, é até para mais de 5 mil pessoas. Espaço para as crianças brincar, pula-pula, balão. Vai ser um negócio assim, classe A, de primeira linha. O que é para Jesus, tem que ser o melhor. Praça de alimentação, vai ter... vai ser um evento muito bom. Tá bom, Aladim. Então está aí o convite e eu agradeço... Eu não me lembro nos meus tantos e quantos anos de rap se a gente... Acho que é a primeira vez que eu entrevisto você num programa meu. Então, para mim é um privilégio. Acho que ainda não tive essa oportunidade. Mas, se bem que já tocamos muito músicas de Alain e Aladim, não é que o tempo passa, mas o que é bom fica. Não é porque estou aqui com a sua presença, mas a gente ainda toca muito música de Alain e Aladim. Muito obrigado. E a gente toca muitas vezes por opção nossa, né, Samuel? Sim. E muitas vezes também porque pedem. Obrigado. Esse programa é um programa aberto, assim, para quem quiser, a gente não programa nada. Começa o programa aqui e o ouvinte faz o programa, a programação. Então, muitas vezes pedem, só liguei para dizer que te amo, a dois graus, tem aquela outra... Oração pela família, do outro lado da cidade. Isso. São muitos sucessos que a gente fez, né? Não é bem essa aí, não quero lembrar outra, mas me foge a memória. Bom, Aladim, muito obrigado a você pela presença. Obrigado ao Montalvo também por vir aqui no programa. E bastante sucesso para vocês. Espero que vocês gostem do disco. Eu acredito que agora, em novembro, eu estarei voltando aqui para trazer disco para vocês, para sortear, para a gente fazer um negócio mais legal. Ok. Trazer um disco novo. Eu gravei uma música também muito bonita, que fala do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. É porque, na verdade, essa música, quando foi gravada, o estádio era um só. É. E eu gravei. Como a rainha do meu destino foi conhecer o jardim de Alá onde nas flores das madrugadas ainda canta o sabiá. Ficou maravilhosa a música. Linda a música. A gente toca também aqui. Dois Passarinhos toca também. Ah, sim. Eu queria ver. Os Dois Passarinhos. Que também tem disco novo meu. Aqui tem dois passarinhos. Tem um caburezinho ali. Eu vou transmitir ao vivo aqui, pessoal do Face. Manda um abraço. O pessoal está curtindo. O programa do Aladim é Aladim com dois L's, Solo com dois L's. Aladim Solo. Tanto o Facebook como o Instagram. Curta aí a página lá. Aladim Solo. Os dois é com dois L's. Tanto o Aladim como o Solo. Aladim Solo, Facebook e o Instagram. Mostra para o pessoal do Facebook quem é o compositor da 2 Graus, da Solid Gameplay. Está aqui, olha. Esse aqui é o Montalvi. Esse aqui é o tinto. Ele sempre vai ser para mim o tinto da Farmize. Lá da Drogaria Farmize, lá em Santa Fe. É o nosso parceiro. Comercialmente falando, é o nosso parceiro. Sem dúvida. Só que eu gasto muito mais lá do que eu já tenho 70 anos. Eu gasto mais na Farmize. Obrigado, tinto, nosso parceiro. Obrigado, Aladim, pela presença. Obrigado, eu. Um beijo a todos os fãs. E a música O Espelho Quebrou. Pode te dar uma palida, Solo Gay, para dizer que te amo. A música é linda demais. Solo Gay, liguei para te dizer que eu te amo. Que os momentos que felizes nós passamos. Se morrer, irá morrer junto comigo. É lindo demais. Agora, Espelho Quebrado. Espelho Quebrado é uma música maravilhosa. Presta atenção, essa é uma maravilhosa. Obrigado, Aladim. Um abraço para você. Obrigado, Montalvi. Obrigado, eu. E sempre que você passar por aqui, pode ter certeza que tem um espaço aqui no programa. Está ok? Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Cultura. Beijo do Aladim. Fiquem com Deus. O Espelho Quebrado, Néstor. Espelho Quebrado, música que o Zé Rico gostaria de ter gravado, mas não gravou, não é? Não, gravou. Só lançou. Ia ser a música de trabalho dele. Ele vinha divulgando em alguns shows que gostavam daquela música e cantavam em alguns shows. A verdade é essa. Espelho Quebrado. Vamos ouvir. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. O Espelho Quebrou. Explorado. Já faz tempo que não flanjo como o André. A maior aparência. Estranetizando. Estranho que dá. Deve estar igualzinho ao Espelho Quebrado. E julgado. Vai. Está retirando a moda. Olha aqui. Deixa aí. Foi a manchinha. É metade. O que é, pessoal? Terça-feira eu estou na Mariante das Andres. Na terça. Ah é? Está ao vivo? Um abraço bem forte. Zul bem forte. A todos os fãs do Aladim. Estou aqui. O meu grande amigo que estou aqui e aqui na Rádio Cultura. Obrigado. Olha, terça-feira agora. Assistam ao vivo na TV Aparecida. Aladim Solo. Lançando o primeiro disco solo. Na Mariange Lazan. Ao vivo, terça-feira, à noite. Lá no Aparecida Sertaneja. Valeu.